Eu estou na aplicação de páginas de Facebook, portanto do gestor de páginas, estou numa das minhas páginas, tenho disponível em todas o Facebook Livestream, apenas em iOS neste momento. Eu vou demonstrar como é que esta opção funciona, eu vou clicar na opção Publish e aparecem aqui vários ícones, vou clicar no último ícone, que é o boneco que tem as duas listas e já estou pronto para fazer aqui o meu Livestream. Portanto, como podem ver, aparece Live Vídeo no Facebook e diz aqui que posso fazer o anúncio para os fãs, posso comunicar com eles. Cá em cima tenho a opção de mudar de câmera, ele muda para outra câmera, aqui estou a apontar para onde vai passar a transmissão, volto a clicar e ele muda para a câmera da frente, faz-lo com alguma rapidez. Se eu fizer continuar, ainda não vou entrar em direto, agora que estou pronto para entrar em direto e vou-lhe dar um nome. Facebook Live, ok, e agora faço Go Live e, portanto, agora neste momento estou em direto. Portanto, estou a utilizar uma página de Facebook para fazer este teste da transmissão em direto, para demonstrar como é que funciona. E neste momento já começam a surgir pessoas que estão a entrar em direto, diz o tempo em que está de correr a transmissão, eu posso mudar de câmera, se eu carregar no botão Finish, eu vou carregar, ele pergunta, posso cancelar a qualquer momento. Voltei à minha transmissão, portanto, não cancelei, portanto, temos aqui alguns segundos de pausa, temos aqueles 3 segundos iniciais para começar, depois desses 3 segundos, se eu carregar em Finish, posso me arrepender e voltar atrás, passar alguns segundos. Tenho aqui já algumas pessoas em direto, eu pedi a quem me está a ver em direto para responder nos comentários, quem comenta, já agora, nas transmissões em direto do Facebook, eu posso ver aqui os vossos comentários em formato de chat e posso fazer like, não consigo responder em texto, tenho que responder em vídeo, mas posso fazer like no Facebook. Ora, cá está, estão a ver, portanto, estamos a ver aqui o Facebook Live. Ora, se voltarmos à página Facebook e formos ver aqui uma das transmissões, e se eu clicar aqui na opção de transmissão, neste momento o vídeo ainda está a ser processado e, portanto, o que a pessoa pode fazer, vê que o vídeo terminou, que em breve estará disponível o vídeo, mas pode subscrever para que em próximas transmissões seja notificado. E esta opção de transmissão é muito interessante. Naturalmente, o Facebook já dá muita prioridade aos vídeos em direto, mas se a pessoa subscrever vai ser notificada através do canto superior direito nas notificações. Se eu for aqui um outro vídeo que já está disponível, portanto, este foi uma transmissão em direto feita também ainda hoje, neste caso já foi com tripé, portanto, já ficou melhor e já está aqui disponível, portanto, teve aqui um alcance interessante. Este também teve bastante alcance e, por isso, podemos também agora ir à opção de editar o vídeo, editar a publicação e aqui tem um pormenor interessante. Portanto, eu posso mudar as imagens de miniatura, podemos também adicionar um título, adicionar tags e adicionar o botão com o call to action, ver mais e aqui poderia colocar um site para ver mais informações, que é uma boa prática nos vídeos. Podia legendá-lo e poderia também proibir a sua incorporação. Portanto, depois de terminar o seu direto, funciona como qualquer outro vídeo, pode editar, pode adicionar o botão call to action, toda a sua edição. Portanto, em direto, tem a vantagem de ter a interação através do chat, portanto, acaba por ser uma vantagem muito interessante.